Por enquanto, nós só tivemos regras gerais para a merenda escolar e a questão da flexibilização dos 200 dias letivos. É importante estar sempre atento a essas mudanças para evitar depois problemas, ainda mais nas prefeituras, né, que esse ano é um ano de eleição. Então, você tem muitas vedações em ano de eleição, então, tomar bastante cuidado aí com a legislação. Acolher todo mundo na hora que voltar, né, estabelecer esses vínculos e cuidar. Mais do que nunca, essa proximidade precisa ser repensada e feita de maneira diferente.